Uma comissão de especialistas em migrações entregou hoje ao Ministério da Justiça uma proposta inicial para substituir o atual Estatuto do Estrangeiro. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilay. O atual Estatuto do Estrangeiro está em vigor no país desde 1980 e é um marco jurídico, uma lei que regulamenta a entrada e permanência de imigrantes aqui no Brasil. Sobre este assunto e a proposta inicial que foi apresentada hoje ao Ministério da Justiça, eu converso agora com Paulo Abraão, Secretário Nacional de Justiça. Boa noite, secretário. A gente pode dizer que o Estatuto do Estrangeiro, que tem 34 anos, ele está defasado nesse momento? De fato, a atual legislação, ela hoje não se ajusta à nova realidade que o Brasil vive. Desde 2010, nós voltamos a ser um país de imigração. Mais pessoas de outras nacionalidades vêm para cá do que brasileiros querem sair para fora. A verdade é que, historicamente, de forma tradicional, nós sempre fomos forjados pela força da migração. Apenas num único momento da nossa história, que foi durante o regime militar, nós tivemos essa equação inversa. O número de brasileiros lá fora é menor do que o número de imigrantes vindo para cá. E, portanto, particularmente em relação aos novos desafios, os dados da Organização das Nações Unidas apontam que 40% dos fluxos globais migratórios estão destinados ao eixo sul-sul, especialmente aos países em desenvolvimento como o nosso. Nós temos que modificar essa legislação, até também para poder superar alguns paradigmas autoritários que estão presentes no seu teor atual. Uma das novidades dessa proposta inicial, que vai ser analisada pelo Ministério da Justiça, é justamente permitir a possibilidade de um trabalhador vir para cá, um visto de trabalho maior do que o que existe hoje? A lei atual é muito restritiva para a regularização do migrante, fazendo que nós tenhamos um efeito colateral perverso, que é a utilização de outros institutos para que as pessoas consigam estar no país. E tantas outras pessoas que não se apresentam como migrantes não documentados, deixando-os à mercê da exploração do trabalho escravo e de outras formas de ilicitude. Portanto, o projeto resolve essa questão, criando exatamente essa possibilidade de um visto de entrada no Brasil, para que a pessoa possa, durante um tempo, buscar emprego e assim conseguindo poder transformar esse visto temporário em um visto permanente. Muito obrigado pela entrevista. É bom salientar que essa proposta inicial vai ser trabalhada pelo Ministério da Justiça, que depois vai submeter aqui a Casa Civil da Presidência da República, que no segundo momento vai enviar ao Congresso Nacional para análise, tanto da Câmara quanto do Senado. Voltamos com você no estúdio, Odilei. Obrigado, Paulo, pelas suas informações.